Vamos levar a rostela? O que é, Débora? Tá se sentindo mal? Eu tô com uma tontura. Sente aqui, sente aqui. É uma volta de ar. Sente aqui, relaxa, relaxa. Ai, eu tô... Relaxa, hein? Fique bem, fique bem. Eu vou buscar algo para ti, tranquila. Fique aqui. Volta já. Você não está sozinha. Nunca se esqueça. Os fins sempre justificam os meios. Não importa o que ou quem se coloque em seu caminho, nem quantos princípios tiver de abandonar para alcançar os seus objetivos. A grande vantagem de quem é do mal sobre quem é do bem é que nós não medimos esforços para conseguir o que queremos. Não é mesmo, mamãe? Uma para acalmar. Obrigada. Obrigada. Logo, logo vai fazer efeito. Me deu um pouco de fome. Será que eu devo? Claro. O seu filho não comeu absolutamente nada do lanche. Me acompanha. Sim, claro, Débora. Sempre, sempre. E aí. Perdão. Por quê? O que vai passar? O que vai passar? O que vai passar?